Está cansada de sujar toda a sua cozinha ao fritar um ovo? Então olha que dica interessante! Uma frigideira revestida com cerâmica. É isso mesmo, cerâmica! E ela não utiliza óleo nenhum para você fazer a fritura do ovo. Que legal, né? E daí você ainda melhora a sua saúde consumindo menos óleo. Veja como ele desliza na frigideira. Muito legal! E ele fica bem fritinho. Gostoso!